A propósito do PSDB, o partido pediu uma investigação sobre possível campanha extemporânea praticada pelo pré-candidato petista Rafael Fonteles, atual secretário de Fazenda do Estado. Ele estaria promovendo inaugurações indevidamente em todos os municípios e se reunindo com prefeitos, vereadores e lideranças políticas municipais para tratar sobre eleições utilizando espaços públicos. Rafael Fonteles é indicado pelo governador e afirma-se muito objetivamente que esteja se utilizando da estrutura administrativa pública do Estado para promover o seu próprio nome, com vistas ao pleito de 2022. O partido, o PSDB, já deveria ter feito essa denúncia há muito tempo. Aliás, todos os partidos de oposição já deveriam estar trabalhando nesse sentido, de barrar o uso da máquina na campanha política. Que Rafael Fonteles seja candidato, mas seja candidato por seus próprios meios.